Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. E hoje aqui amanheceu com novidade aqui na roça. Sim, gente, é... Daqui de casa, aqui da área, aqui nós levantamos, já vimos a vaca pariu, né? Graças a Deus, mais uma cria aqui na roça. E, né, já tomamos um cafezinho aqui, vou estar tomando outro cafezinho agora aqui. Já vou estar indo com o Raul Jodão Rones, que o Ronear foi pra escola hoje. E hoje eu ajudo o Rones, né? E o Paulinho tá dormindo ainda, a Aline tá ajeitando lá no quarto dela já, arrumando a cama dela, que ela é bem caprichosa. É isso aí, pessoal, vou estar mostrando pra vocês a vaca pariu. E já deixa que é like, compartilha o vídeo, se inscreve se for novo por aqui. E já seja muito bem-vindo pra fazer parte da nossa família, pessoal. Então vamos lá, então? Então bora tomar um cafezinho? Então vamos com nós! E as vacas já tá aqui, já, ó. As leiteiras já estão aqui esperando, pra puxar o Raul. Né? Né, Codorno? E o Pôio tá aqui, ó. Eu vou montar ali com o piseiro, que é lá. Vou mostrar pra vocês. E aí, mano? Até que enfim é pariu. Bonito, né, macho? Aham, vai, grave. Bonito. E aí? E aí, pessoal? Bom dia, como vocês estão? Nós também, graças a Deus. Pois é, mais uma benção hoje, né? A vaquinha pariu. Essa aí é a tesourinha, gente. Fio da... Da estrelinha. Da estrelinha, né? A estrelinha virou... Já era, né? Bisavó. Vó de novo. Bisavó não vó, né? É. Aí, gente, tá ali o biseu, o biseu macho. Bonito, hein, ó? Aí o imbigo dele cortou, rebentou no lugar certinho, né? Coisa de três dedos. De tamanho, né? Não precisa nem de cortar. Aí seca sozinho, né? É só passar o led, né? Pra poder ajudar a cicatrizar, a secar. E ela tá de um cheio, né, amor? Tá. Tá de um cheio lá, gente. Então, aí é hoje. Vem de amambulha também, né? Aí eu vou deixar, já chego no curral, pôr ele fechar os uns com os outros. Porque a hora que terminar, pode ser que ele esteja com fome de novo. É. Pra poder fazer mamar, né? E é isso aí, gente. Bora lá. Bora puxar o creme. Puxar o creme. Puxar o creme, né? Eu cheguei lá, ela ficou meio assim, meio assim, meio vinhinho, sabe? Estranhou. É, não? Porque é... É mansinha. É, mansinha também. Com dor. Ela livrou bem, já viu? É. Livrou bem. Dourinha, bora. Vai. Vamos. 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 Ela não está muito conformada, não. É. Ela está querendo cuidar da cria dela. Mas é isso aí, né, gente? Tem que proteger, né? É. É o natural mesmo do animal, do ser humano, não é? Proteger o filho. Isso aí é a porra que é o amor de mãe, né? É, o amor de mãe é condicional. O pai dele não está nem aí, né? É. Nem não vai fazer visita, tá nem aí. Mas é o chito. É o chito, velho. Ele não tem isso, não. É. A negrinha está achando que é o dela. Parei. Não é o seu não, negrinha. Você é meio apaixonado, velho. Pode abrir lá, mano. O cocheco. Passa por aqui. Vou mostrar pra vocês, pessoal. O leiteiro vem, né? No vídeo anterior estava cheio, hein? Vocês viram aí, né? Sem queijo. Fazendo doce. Aqui o leite é de ontem, né? Ele veio ontem, ontem, à noite. Pegou o leite. Aí vocês olham o tanquinho, né? Tem de um dia que é ontem, né? O leite está aí dentro. E vamos estar colocando o de hoje. E as águas estão chegando ali, ó. Já fechamos as leiteiras já, ó. Tudo aqui. Agora o Rana vai... É isso aí, pessoal. Vai tomar um cafezinho, esquentar. Eu já andei muito, gostei. Tomar café? Vamos bater, né, gente? Vai esquentar as veias. Opa, gente. Meu café está vivo aqui, derramando. Derramando café? É. Cafézinho cedo é bom até, gente. Eu gosto de café. Cafézinho com leite, café na volta do dia, sede, manhã, tarde. É bom demais. O dia é muito bom. É bom demais. Ei, estrelinha, hein? De novo a hoje, hein? Aí, gente, a tesourinha é filha da estrelinha. Já tirei o... Puxei o creme dela já. O leite está aqui dela. E o Rana está aqui tirando. É, hein, mano? Encheu. Seu guarde aqui, vamos completar aqui, né? Vou colocar aqui. Deixa eu sair um pouco de espuma. Porque o creme é para nós tomar em casa. É. Encheu ou não quer? Tá bom. Tá? É, agora eu vou ter que beber agora, né? É. Encheu o balde, encheu a vazinha. Agora eu encheu o copo. É isso, gente. Bora lá, né? É, açúcar. Toma um creminho direto da fonte, gente. Olha que delícia. O cafezinho, ó. Eu estou na café com leite. Não leite com café, não. Meio copo de café e meio copo de leite. Com saborzinho delicioso, né? Aqui é, mano. E é só, pessoal. Vamos balançar do leite. Aí, gente, ó. Delícia. Tem gente que tem que tomar, né? Tem gente aqui. Olha aqui. Esse aqui, ó. Queza, né? Olha. Muito bom. Tá saindo a lombriga do pessoal aí, né? Tá. Bora tomar leite. É, a estrelinha já atirou. Agora vai para o chap-chap. É ração com casquinha, pessoal? Sopão. Sopão. Aí ela está aqui. Vou mostrar para vocês o apetite dela. Né, estrelinha? Aí, tá. Ó. Nesse moia, né? Para encher a casquinha, né? Aí coloca a ração junto. E até uma fome. Tá gostoso aí, estrelinha? Então, bom apetite. E aí? Passarinho está alegre, ó. Feliz. E aí, amor? Satisfeita? Já tirou? Tá. Você bebeu? Opa. Ela vai acabar de tirar aí. É. Acabar de tirar aqui para despejar no taco. Para temperar a comida dela também. É. Vem com a... Quanto essa... Estrela. Estrelinha. Estrelinha que eu comeu, é estrela, hein? Vai. Já boia também. E a tesourinha, ela costuma comer... Era acostumada a comer todo dia primeiro, né? É. Agora vai ser a última. Porque ela não pode comer agora. Para se esgotar depois, né? Para se esgotar. Tirar o... O leite dela. É. Para deixar muito. Tirar só um pouco. Para não... Para não deixar dar febre. Se não dá febre no... Obre dela. É. E tirar tudo, porque enfraquece a vaca. E tirar tudo. A gente tem que estar com a pança cheia. E olha quem está chegando, pessoal. Os cachorros, Alinho, Paulinho. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. Vim trazer o Paulinho para beber um leitinho. Direto da fonte. Você quer leite com café ou quanto é o de hoje, Paulinho? Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Ele gosta de café, né? Quer com café? Quer com cafézinho? Com café, Aline. Quer com cafézinho? Vou preparar para você aqui, então. Você já está no jeito ali, né? Você vai tomar da garoa. Tomar da garoa? É. Agora... Agora eu posso beber... Leite da foneira. E aí, Aline? Está quente, né? Não, está quente. Calor, hein? Não está calor. Mas é quente, hein? Noite inteira quente. O dia já amanhece tralando de quente. Muito quente. Está quente já. Está. Agora ainda prontinho. Agora é só anda, papai. Olha, eu queria tirar o leitinho para você. Está colando? Eu vou dar sumiga. Está bom. É tudo isso? Olha, Paula, enxergando. Olha só, pessoal, o leitinho do Paulo. Olha. Com a espuminha daquela. E aí? Quer comer o bolo lá dentro, né? Quase está com fome. Pepe? Cadê o bigodinho? Fez não? Uh, alá fez. Já chegamos aqui em casa, pessoal. Minha mãe já está aqui molhando os pés de pimenta, molhando as plantas. Vou mostrar para vocês aqui a ideia que meu pai teve. Ontem ele pegou uns pneus velhos e colocou o pé das pimentas. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês. Vou passar aqui. Para poder segurar mais o esterco, né? Porque quando chove, a água cai na telha e cai direto. E vai enterranês com a terra. Quando era pequena, direto desenterraia, porque tampava. Agora, assim ficou mais fácil. Aí a gente tirava a terra e a gente saia o esterco também junto. Agora não. Agora, se chover, agora que cai na telha, cai na falsada, vai embora direto a água. Não cai dentro dele direto, né? E esse aqui é a pimenta biquinha, gente. A gente tem vários pés de pimenta biquinha. Aqui tem algumas bode, né? Também. É, a gente começou a colocar no chão o pneu. É encheu o esterco. Agora é arrumar outros, né? Para terminar. Ele quer faltar aqui, ó. Falta quantos? Um, dois, três? Sete. Ah, sete? Tem mais lá na frente, né? É. Menininho. Tá ficando bom, gente, ó. Fica mais organizadinho, né? Além de segurar mais o esterco, a água, né? Fica mais organizadinho. E olha só, pessoal. Já dei uma limpada de redor das roseiras aqui, ó. Carpineiras. Tava cheio de mato. E a Aline tá ali fazendo a poda agora nas flores. Tira nas flores velhas, né, Aline? É. Pra achar... Assim, acho que dá mais força pro pé, né? É. Pra poder dar mais flor. E a tira aqui, ó. A gente tira as mais velhas só, gente, ó. Só as velhas. Vou colocar no pé dessa, que você vai pra tudo depois. A salzeira velha também. Olha essa amarela linda. Gente, eu tô aqui, né, delejando com elas, porque solta muito quente. Até sofre, tadinha. E o Paulinho também tá ajudando, né? Tá. Essa aqui, ó, é a mesma dessa. Ela foi uma dita de um escrita, né? Foi. Tirar a flor, né, dos pés. Quando a flor tá velha, ela falou pra gente cortar. Foi. Só que eu não lembro o nome dela. Porque... Nos comentários, né? É nos comentários lá a gente viu, né? É. Aí ela falou, corta as flores que vocês vão ver. Tanto de flor que vai dar depois. É. Coloca nos pés. Pode colocar perto aí? Será pra dúvida também? Enquanto eu tava falando, pessoal, esse galinha aqui que eu coloquei no chão aqui, já tem três galhos. Deu três flores em cada galho, viu, pessoal? Deu mesmo. E aqui é a mesma dessa aqui, ó. Eu peguei um galinho e coloquei ela no chão. Nem cavoquei nem nada, não. Só coloquei no chão lá. É. Já... Já pegou. Já deu flor já. Há pouco tempo, hein, Aline? É, pouco tempo. Há poucos meses. É. Começou a produzir o galinho. Precisa, Aline? Essas cotonquinhas, assim, de... É pra eu cortar mais lá no pé, assim. Eu vou cortar isso aqui e tudo aqui, ó. Esse galinho aqui, ó. Duas vezes. Será que você não via pra muda, não? Não. É o que você deu flor, né? Essas aí é uma trepadeirinha. É. Essas duas aqui. Cipó, né? Cor de rosa. Cipó é a vermelha, né? Essas aí é rosa também. É cipó. Aham. Aí ela fica assim, ó, Aline. Botão de brotos. Tem flor junto. É. Quanto mais corta, mais flor vai dar. Pode sair nos brotos novos. E a gente viu essa diferença mesmo, depois que a gente começou a cortar. É. Viu que tá produzindo mais. E sempre que a gente corta, vem um tanto de brotinho, ó. Mais flor. Você mostra lá o moranguinho? Ah, o moranguinho? É. Tá com florzinha. Tem que ser morango também. Aquele girassol, ó, que minha mãe tava falando naquele dia, ó, que era meio vermelhado, ó. Abriu. Todinho, ó. Esse aqui também tá abrindo. Agora tá abrindo outros diferentes, ó. Um dos mais escuros. Tava abrindo só assim, né? É. Todo amarelo. Agora tá ficando de outra cor. Meio laranjado com vermelho, marrom, ó. Parece que é pintado, né, gente? Tão lindo que é. Muito bonito. Muito maravilhoso, né, Aline? Lindo, né? É. É um todo de roxo com vermelho. Muito lindo. Um todo muito bonito. Marrom, né? Foi bonita. Uhum. O amarelo a gente tá com mais. É verdade. Ficou mais lindo ainda, hein? A gente nem sabia que era dessa cor, né? É. Na verdade, a gente plantou com a intenção de nem ser girassol. A gente pensou que era aquelas florzinhas, né, pequenininhas. Era outras flores que plantam ali. Aí nasceu a girassol. Não sei porquê. A gente comprou umas florzinhas, aí nasceu a girassol. Estranho, né? E pode ir pra dentro, tá? Não, não. Tá pra dentro, tá? Vem pra dentro. Vai. O sol tá quente. E a suculenta. Que linda que tá aqui também. Colocar um boné, mãe, na cabeça. É, eu tô empalhando. Só pôr a palmeira aqui. Alguns pés de coco, né? Pra pôr ela na frente. Ficou até aqui só. Ficou limpo, né? Ficou. Ficou bonito agora. Estou vendo ali. A senhora deixou até o mato organizado, né? É, eu redei porque eu ia voar e pegava de novo. Brotava de novo. Mesmo só o quente, voando, eles capazam de voar. Eu sei que o bolo ainda. Uhum. Então eu vou redar pra fazer um serviço só. Gente, tava aqui a goa nas plantinhas. Aproveitar aqui e aguar o pezinho de morango. E mostrar pra vocês aí, né? Tinha gente perguntando. Vou jogar uma aguinha nele aqui. E mostrar que tem flor, ó. Tem florzinha. Tem moranguinho também, ó. Tem salão. É... Eu acho, né? Tem... Ah, tem aqui, ó. Aqui a gente tem outro moranguinho aqui, ó. Verde. Começando a formar o moranguinho. Esse aqui, ó. Aí tá cheio de florzinha. Tem outro aqui, ó. Formando. Ó. Não vou mexer muito. Mas... Fica melhor pra mostrar pra vocês. Tá saindo folhas novas, ó. Mudinhas novas. Ah, outro moranguinho aqui, ó. Agora que eu tô vendo. Mostrei o maduro. Não, o verde, mãe. Eu o primeiro... Eu mostrei primeiro o madurinho, né? Aham. Aí eu não vi esse verde aqui do lado, ó. Tem um verde do lado. Pequenininho. Tá bonitinho. Eu quero ser. Parece de morango. Aí, Paulinho, viu? Lá, ó. Gente, Paulinho empanhou o morango. Olha só. Você vai chupar agora? Eu... Vai? Eu vou. Então chupa. Dá uma mordidinha. Morde? Ele passa a mão na barriga. É azedinho? É azedinho. É azedinho. É gostoso. Você não gosta de coisa azedinha, não? Não. Quer não? Então me dá. Deixa eu chupar ele. Você gosta? Eu gosto. Então você vai usar um suco. Suco só com um? Tem que ter mais pra fazer suco, ó. Mais? Gostoso. Quer mais não? Hum. Sério? Mesmo? Certeza? Uma batuta. Batuta? Então tá bom. E quando tiver mais, você vai colher? Vai? Vai. E agora aqui, gente, vamos preparar uma delícia. Faz tempo que a gente não mostra pra vocês, né? Vim aqui trazer o leite pra minha mãe. Leite fresquinho, já coado, direto da fonte. E o Anir chegou da escola. Gente, ele ama o e doce. Vamos entender o pedido dele, Aline? Vamos. Ele chegou da escola agora, né? Até ele trouxe o açúcar. Tipo, o motorista que trazia o açúcar pra mim do mercado. Aí ele trouxe... Porque o que a gente tinha aqui não dava, né? Não dava, não. Era pouco. Aí, ele chegou agora e tá lá almoçando. E daqui dá pra ver ele lá na área, lá. Fica lá no banco, lá. Vai botar pra dentro. E agora, gente, a gente vai tá fazendo aqui. O arroz tá cozido. Volta, achei que era ele. O arroz tá cozido. Sem sal. Sem óleo. Sem óleo. E sem alho. Sem alho. Normal, gente. Vocês pegam o arroz, enxágua, né? Quem tem costume de enxaguar o arroz, enxágua. Quem não tem costume, é só colocar na panela e colocar água dentro da panela e deixar cozinhar. Só. Não precisa de óleo, nem alho e nem sal. Normal. O arroz, depois, se você baixar o fogo, eu deixo com o seu fogo baixo. Tampa. Normal, gente. Uma fogo. Como se você tiver pra fazer pra comer, né? Com o arroz. Com sal. Mas não põe sal. E tá cozido aqui já. E já acendemos aqui o... O bruto. E vamos agora tá... Já coloquei aqui o açúcar. Já coloquei o açúcar aqui já. Vou esperar dar uma caramelizada. Dourada aqui pra caramelizar. Agora aquela calda moreninha. Pra coisar moreninha depois. É, minha mãe tem alguns segredinhos. Então, prestem bastante atenção aí, gente. Peguem as dicas que ela vai dar pra vocês. Sim, tem um leite aí, né? Nós trouxemos do curral hoje. E eu acho que ele vai nem gritar, Aline. E ele gosta bem gelado. Aí depois nós vamos fazer aqui, nós vamos pegar ele. Vai levar pra esfriar. Quando ela vazia, põe esfriar pra depois... A gente manda pra merendar. Já vai andar. Tem um bolo lá. Vai falar, merendar bolo. Acho que quando ele veja, eu vou mostrar a relação pra vocês. Como que ele vai reagir? Eu acho que ele vai gostar. Eu acho que ele vai ficar sem acreditar. Não, ela fez e eu nem vi. Que a gente correu pra cá com o arroz, né? Que ele tava almoçando. A gente correu pra cá e ele nem sabe o que a gente vai fazer, não. Ele sabe, não. Ele pensa que é doce de leite, né? Porque ele acha que é algum vídeo que não... Ah, pessoal. E aí? Quem quer ver nós cozinhando aqui nesse fogão de lenha, fazendo um almoço bruto aqui, hein? Comente aí, deixa likes. Pra quem quer, né? Nós viemos fazer aqui um almoço delicioso. Né, Lili? É, um almoço caprichado, né? Deu saudade de fazer comida aqui no fogão de lenha. Parece que a gente não veio pra cá fazer almoço, né? É, gente. Tem alguns comentários aí, até tô lembrando aqui. Já vou comentar aqui com o pessoal antes que eu esqueça. Porque sempre alguns ficam me cobrando. Gente, infelizmente o YouTube tá tirando as inscrições, né? De algumas pessoas. Então, assim, é normal. O YouTube faz isso mesmo. É, só que, assim, a gente pede pra vocês aí que assistem a gente, que gostem mesmo dos conteúdos. Ficarem de olho aí. Se tá inscrito ainda, pra poder receber as notificações. Né, porque ali, às vezes a pessoa assiste, assiste a gente e não vê que não tá inscrito, né? Talvez ali a gente entra no YouTube e vê um vídeo nosso e entra e pensa que tá inscrito. Mas não tá. É porque vocês aí assistindo a gente, o YouTube vai recomendando. A página inicial do YouTube, como se vocês já tivessem inscritos. Isso acontece normal, né? É. Mas, às vezes, passa despercebida. A pessoa não vê que não tá inscrito, que o YouTube tira a inscrição. Então, olhem aí, observem, porque o YouTube tá fazendo isso. Tem vários comentários que falam que ele tá assistindo, foi ver e tava desinscrito. O YouTube desinscreveu, né? Por conta, assim, que ele desinscreve mesmo, né? Não sei o motivo, mas... Não precisava disso também, né? É. Vai ver. Certo, né? Vai ser por isso que a gente chegou nos 200 mil ainda. Ah, mas eu creio que muitos que gostam mesmo de assistir a gente, fica de olho aí. Sempre, né? É isso aí, pessoal. Vai lá conferir lá. Quem não viu ainda, vai lá conferir, né? Se tá inscrito ainda, né? É, igual os que veio falar comigo, né, gente? É assim, que foi lá no Instagram, comentando as publicações. Comentou aqui também no canal, falando pra gente avisar os outros seguidores, pra eles ficarem aí observando, porque qualquer hora o YouTube pode tirar a inscrição. Bora bater os outros mil inscritos, gente. Estamos bem, bem, bem pertinho. É, bem pertinho. Graças a Deus. Vai demorar um pouquinho, mas assim... Tá chegando. Tá chegando. Devagar, devagar, né? Vai indo, gente. É. E assim, muito bem comentário, né, Aline? Falando de comentários. Muitos comentários perguntam se nós criamos galinhas, gente. A gente tem alguns galizés soltos no terreiro, que fica pra lá, né? Não adquira a horta, que eles são acostumados por lá mesmo. E uma galinha só. Esse pintinho que o Paulo ganhou, né? Esse tudo solto no terreiro. Aí o Rony quer cercar, né? Fazer, apertar a porta lá. Cercar com tela. E ainda vai querer criar mais. Quero comprar aquelas galinhas apoiadeiras. Ah, fala aí galinha apoiadeira, Aline. Que eu não sei o negócio pra você. O quê? Quer ver? Uhum. Vem cá ver. Coisas da roça, gente. Pra vocês verem. Bonito da roça. Vem cá, Aline. Pra caradinha aqui. Ai, meu Deus. Tá dormindo, gente. Passarinho. Passarinho. Pedindo comida. Passarinho. Tem pelos passarinhos aqui. Gracinha. Em cima do... É filhote de quê, mãe? Do caminhãozinho do Paulo, né? Ah, um passarinho preto. Bonitão do pé, Aline. Tem de ser um supete. Aí, tá vendo que o pé deu? Três. Eu tenho um aqui de mim. Tem três. Não põe a mão no quê? Aí, eles falam que quando põe a mão assim, mexe, cobra, acha, né? E come. É. Falam isso mesmo. Mesmo. Tá esperando a comida. Biquinho tá. É. Ai, gente, que bonitinho. Uma galinha. E uma galinha. Eles é acostumado na hora também, né, Aline? Isso. Isso. E... Aí, mais pra frente, a gente só vai esperar mesmo cercar ali. Cercar. Pra gente tá começando a criar mais. Aí, ó... Que é as galinhas poedeiras. Isso. Quero umas poedeiras. Quero... Aí, nós queremos fazer uma casinha pra essa mais perto da casa, né? O fogo tá meio ruim. Quero fazer uma... Quero fazer uma casinha pra fechar elas dentro. Toda vez que tu for dormir, né? De noite, elas entram lá dentro pra dormir. Por exemplo, assim... Bicho do mato. Bicho do mato pegar. Eu quero fechar essa. Não. Porque... Aí o cachorro solta. O cachorro solta pra cá. Banda casinha aqui. E lá na planta, a peça não ciscar, né? Porque galinha, gente, a gente planta, elas gostam de mexer. Elas gostam de ciscar, acaba com tudo. Acaba com tudo. Aí, nós não... Como dizem, plantar, né? Aí, pra isso acontecer, já é ruim, né? Tem que ser o fogo primeiro. É, ser o fogo primeiro. Eu vou começar a derreter aqui e mostrar pra vocês depois. E agora o fogo tá, ó, bruto mesmo, gente, ó. Agora sim, hein? E o calor vem também. É. Olha, começando já. Derreteu o açúcar. É assim que muitos fazem o dor de leite, né? É, derrete o açúcar pra ficar moreninho. Assim, o leite, depois o leite doce pronto, né? É. É, gente, o calorzinho que tá bem suado. Tá bem suado mesmo. Mas, e... Bom, fica pronto rapidinho. É. Pronto rapidinho, porque... O doce de leite é uma coisa... Ô, doce de leite é... Arroz doce. Olha eu pensando em doce de leite. É doce de leite lá, na geladeira ali. É. Arroz doce não demora tanto, né? Rapidinho fica pronto. É só dar uma engrossada no caldo, né? Ali. E tá pronto pra comer. Quem gosta de quentinho, né? É quentinho. É geladinho, tem que esperar. E assim, é bom colocar a canela por cima do que tá na vasilha, né? É, transferir pro vasilha que vai ficar. E dar uma... Passar um pouquinho de canela por cima, fica bom também. É, pra quem gosta, né? Pra quem gosta. De canela. É isso aí, pra quem gosta, né? E é bom. Aqui em casa, todo mundo gosta de arroz doce. Menos eu. É, todo mundo. Eu não gostei, né? Eu não gosto. Eu prefiro, assim, de arroz, eu prefiro o bolo. Nossa, mas fica bom. É um bolo de arroz. Nossa, gente. Pra quem gosta de rapa, o bolo de arroz é... Ótimo. Muito bom. Parece rapa mesmo, quando tá comendo rapa, sabe? É, fica bom, hein? Fica bom. Bora lá pra minha mãe e fala, Mãe, a Lintaini pra comer o bolo assim, olha, você já faz bolo de arroz. Minha mãe, sim, hein? Ela faz um bolo de arroz. Gente. É o bolo. É o bolo. Acho que eu nunca comi o bolo de arroz dela, não. Não, já sim, lá na... Eu morava lá perto do Monte da Luana, lá. Ah, lembrei. Lembrou? Fui falando. É mesmo. Foi lá que eu falei pra senhora fazer pra mim comer, né? É, foi lá que você se metou. É. Primeiro bolo de arroz. É, é verdade. Eu já fiz no canal também, né? Já. Gostoso. E bem fácil de fazer também. Não tem segredo, arroz cru, né? Neste molho. Aí fica super prático de fazer e pra repetir. Olha, começando já a botar de couro aqui pra derreter o açúcar. E nosso pé de pitai, gente, é caralho de pitai. Tá lindo. Os abacate cresceram. Muito bonito. Olha. Tá quase pronto, gente, ó. Quando tiver tudo derretidinho, essas bolinhas de açúcar, né? Aí já é a hora de colocar o leite. Aí tem que colocar devagar, né? Porque usa subir, né, mãe? É. Borbulhar, né? Aí é perigoso. Tem que colocar devagarzinho o leite. Aí queima até a gente, por rápido. É. É perigoso explodir pra cima, né? Tá pra cima. Voar. Explosão. Pra cima. Mas aí coloca devagarzinho, tá? Colocar o leite pra não acontecer nada, né, de acidentes aí. É. A ver é pra você derreter tudo, Aline. Porque a coisa que eu já tá aí não derretou tudo. Depois termina de derreter o resto, né, na hora de... A gente vai cozinhando ali o arroz com o leite. Olha. Bonito. Caramelizadinho. Lembrei de pudim. Tá bom? Já vai colocar o leite. Vai. O leite tá aqui. Aqui é o leite. Pode pôr? Pode. Deixa eu pôr pra você. Vai colocar agora o arroz, ó. Não precisa derreter totalmente o açúcar. É o caramelo, né? Caramelo. Aquele... Aqui, ó. Isso. Ixi, não quer vir? Dá pra ver, né? Dá? Esse caramelo aqui não precisa derreter pra depois colocar o açúcar. Vai derretendo tudo junto. Vai cozinhar o arroz. O açúcar não é o arroz. Não, gente. Não pude não, Aline. Aí já pode colocar o arroz em cima que derreter sozinho depois. Se eu preciso mais leite, depois do que eu coloco, eu vou colocar. Se eu colocar tudo aí, você precisa mais leite. Cozinhar o arroz junto pra ficar mais cremoso. E realmente o que faz dar a rapa no arroz é o óleo, né? É? Você viu? Não tem nem um pouquinho. Não tem necessidade de colocar o óleo, gente. A banha. Não tem necessidade. Olha como fica. Agora a função aqui é cozinhar mais o arroz e pegar a cor. Isso. Moreninha no arroz. E derreter, né? É. Derreter o resto. Ah, o resto do caramelo. Tá quase tudo derretido. Tá? Hum, não. Vê se precisa de sabão de açúcar também. E agora é hora de ver se tá bom de açúcar. Bom de leite. Acho que tá bom um pouquinho de leite, né? Tá bom mais. Coloquei tudo, dois litros. Vou buscar mais. Tem mais na geladeira. E já começou a borbulhar aí já, gente. Ó, cozinhando o arroz com leite pra dar aquele sabor gostoso de leite com arroz. Olha. Bom, hein? Bom, hein? É, aí tem que ter, assim, atenção, né? Porque pode subir e derramar. É. Vamos lá, Lívia. Vamos mostrar os abacate também que tá? E as pitárias também. O copo fica aqui. Será que pode deixar sozinha aí? Não dá uma, não. Vou lá com você. Quem aí tá com saudade, gente? Ó, do quintal aqui do fundo. Muita gente lembra, né? Aqui era a entrada, né? É. Aqui perto da casa de madeira. Ó. Agora muitos vão lembrar, né? Deu um giro pra vocês verem. Aqui tá o pé de... Os pés, né? De pitaya. Olha o tanto de flor. Dessa vez carregou bastante, hein? Foi a dona Fia que deu, né, mãe? É, foi a dona Fia, foi a Silvânia. Foi. Aqui? A vermelha não tá recolhendo, não, Lívia. A vermelha é essa. Essa aqui, ó. Aqui tem duas flores, hein? Nossa. Ah, duas juntas. Duas. Quando abrir, hein? Nossa, é lindo, gente. Gente, lindinho. Cada vez dá... Você gosta aqui, né? Lívia. Cada vez dá um tanto a mais, né? É, sempre aumenta, né? É, o papo de burro é fazer lá perto da porta, lá, mais perto. É, tirar as mudas, né? E colocar aí em frente. Tem que montar bastante vermelha lá. Colocar aqui vermelha. E... Ela é bem gostosa, né? É docinha. É. É a mais gostosa. É. A branca é meio... É boa, mas... É a vermelha mais docinha. É, a dona Fida fez várias mudas, né? A gente tem da amarela aqui, né? E da roxa. Como é que é? Da amarela, da branca, da vermelha. A roxa deve ser a mesma que a vermelha, não? Não, é vermelha ela só, né? A roxa, não. É só o vermelho que nós temos. Vermelha, amarela e branca. Será que tem a amarela também aqui? Parece que a Silvânia tinha dado uma amarela e uma roxa. É, mas a amarela tem... Não, é amarela que é a Deolene. Ela é pouca espinha, né? Não tem pouca... Ela tem pouca espinha, né? Você lembra? Falar ainda. Lembro. É. Deve ser essa aqui, né? Essa assim, ó. Não sei, Aline. Ah, vamos ver só quando produzir. Se a casa é amarela, ela vai te ver depois qual que é. Se a vermelha, eu sei qual que é. Ela é pintada, né? A vermelha é clarinha assim, Aline, ó. É essa aqui, ó. Essa aqui é amarela. Não tem espinha, tá vendo, ó? Ó, ela não tem espinha amarela. Vem? É. A vermelha é essa pintada aqui de branco, ó. Essas pintadinhas. Tinha que subir ela, né? Olha o tamanho de raiz. Tinha que mudar também pra lavar a porta lá, né? Fazer muda lá em frente de casa fica mais bonito, né? Olha o que ele vê. Esse fica pra cá. É tudo. Gosto que é escondidos. Vamos mandar que não ia espantar aqui. Vai deixar pro gado, né? Vai trazer a cerca pra cá. O pintal é muito grande, gente. É muito grande. Aí ele carpiu lá na porta todinha lá de baixo. Aí veio perto do pé de goiaba já. Arpinho pra entrar cá, né? E... Enquanto acorda de um, o outro vai começar a dar de novo. É. E o pé de urucum, gente, ó. Muitos aí lembram, né? Era pequenininho. Olha o tamanho que já tá. Já tá produzindo. Olha o tamanho de urucum. Tem bastante já. E aqui é mais de um pé, né? Tem dois, parece? Três. Ixi, tampou o cara ali. Ixi, a sementinha onde cai, nasce mesmo. Aqui os abacate. Conheceu ele. Bonito, hein? A gente mostrou as florzinhas aquela vez, né? Agora é mostrar produzindo. Dá a mão só pequenininha, né? Pô, né? Foi. Foi aquele dia que eu comecei um vídeo aqui, quando a gente tava iniciando a horta aqui, ó. Aí eu comecei o vídeo falando, gente, aqui é um pé de abacate. Ele nunca produziu ainda, mas quando produzir eu vou mostrar pra vocês, né? A primeira carga de abacate dele. E tô aqui mostrando pra vocês. Acho que mais ou menos depois de um ano, mais ou menos depois daquele vídeo, né? Foi. Aí é... Olha aqui. Vamos olhar aqui agora. Aí a gente falando do quintal, gente, é porque tem que diminuir mesmo, porque não dá conta de carpinho. Pessoalmente, vocês vão ver que é grande mesmo. Mas, gente, vocês vendo aí, parece que é pequeno, mas não, é grande mesmo. Grande, grande, grande. A gente não tem nem noção de quantos metros, mais ou menos, é. Olha aqui, Aline, grossou o caldo. Olha aqui, ó. Será que tá bom? É bom tirar com caldo, né? Tá bom já. Com doce, cremoso. Então seca demais, né? Fica seco. É bom colocar o caldinho. Caldinho. Quem quiser colocar creme de leite, leite com ensaio, tá colocando. Deixa o meu mais natural hoje aqui. Leite de coco. Leite de coco. Vamos tirar. Levar tudo pra lá agora. E agora assim, ó, eu gosto de deixar de tirar com bastante caldo. Você viu que tá borbulhando, né? Agora ele fica, não fica aquele arroz seco, né? Isso. Bora? Bora. Não vou deixar o alinear feio, hein? É. E agora é hora do cafezinho, né? Aqui, gente, tem bolo, ó. Tem café. O alinear tá aqui. Aí é bom. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí sim, né? Vamos tomar um café, né? Café da hora. Né, Paulo? Você gosta de café? Gosta ou não? Não. Preparando a surpresinha com o roninear hoje. Olha a fé dele. Como que é risadinha? Não, eu fiz café, hein? Quer que de belice desse é verdade? Tô sonhando? Geladinho, roninear. A gente esperou esfriar. Eita, Paulo, ó. Tira o chapéu. Chapéu de calvoi. Aí, ó. Felice, hein? Você gosta, Paulo? Eu gosto. O Paulinho gosto também. Igual eu tenho que beber meu cafezinho primeiro. É hora do café, né? Então, bora. Tomar um cafezinho. Um cafezinho é sagrado. Não pode ir rei nenhum. E aí, roninear, gostou? Tem mais, Roninear. Tem mais arroz doce pra comer à vontade, ó. Geladinho. Eu tô parpando, mas tá gelado. Arroz doce gelado é que eu tô. Isso aqui é com canela. Eu gosto, gente. Minha mãe... Tamanho com canela. Arroz doce com canela. Gostão. Você já comeu com canela, né? Ele não gosta? Você já comeu com canela? Eu acho que ele não. Você gosta com canela? E eu não. Todo mundo dispensou o bolo? Até comer um pedacinho aqui, né? Pra não fazer desfeito, né? É. Mas esse bolo aqui ficou bom, hein? Então, se eu for assim, eu vou chegar junto com o arroz doce aqui. Bolo simples, mas ficou saboroso, né? Muito bom. Como, Paulinho? Tá cheio? Como? Que é a aguinha, né? É muito bom. É pra eu buscar. E aí, aprovado? O Ninho nem viu a gente fazendo. Ele já tinha chegado da escola e nós lá, um fogão de lenha fazendo o arroz doce. E o motorista da van trouxe o açúcar, né? O açúcar, ele achou que era arroz. E eu, né? Por que que era açúcar? E aí? Tô bom? Tempo tá mudando, né, amor? Você viu? Uhum. Tá muito quente, muito calor. Um novo bonito pra ali, ó. Pra ali, pra ali também. Gostou o quintal, pessoal? Uhum. E aí, gente, eu dou uma desbastada ali, ó. Vou pegar aquele esterco lá. Ele tá recurtido, nem curtido, não tá, né? Ele recurtiu, gente. Recurtiu. Mas tá bom. Nós colocamos aqui nos pés de pimenta ali. Gostou, Stalinho? Agora eu vou colocar nas outras plantas, fazer coroa, né? De novo. Colocar, colocar no pé das bananeiras. Pra produzir legal, né? E ter um adubo próprio, amor, pra colocar em bananeira. Depois eu quero ver certinho que adubo que é. É. Né? Pra tá colocando. Dar uma força melhor pra ele. Não, mostrou o passarinho lá. Mostrou? Uhum. Pois é, o passarinho lá tá fora de risco, né? Lá dentro da casa. Tem que cobrar o aluguel dele, hein? Muito obrigado pelo amor de Deus. Ficou muito bom. Delicioso. Você gostou mesmo? Gostei, hein? É isso aí, pessoal. Nome bruto. E a família é toda reunida aqui pra finalizar esse vídeo. Espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um super abraço. E até o próximo vídeo, pessoal. É isso aí, hein? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.